Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Drix. Bora usar o nosso Transponder Breitech desta semana? Se você não comprou ainda o seu Transponder, tem que vir até o Verix no segundo menu dele e comprar aqui o Transponder Breitech para atrair esquadrões tecnológicos da Casa Salvação, ok? Ele custa 50 pedaços de sempre aqui, beleza? Os esquadrões tecnológicos aparecem nas zonas eclipsadas, então você olha aqui no mapa. Nessa semana é Ruínas do Ocaso, que é lá em cima, então a gente vai pra lá agora, beleza? Então bora lá! Transponder Breitech Transponder Breitech Bom, chegando aqui na Ruínas do Ocaso, você vai ter que procurar pelo líder do esquadrão, ok? Ele tem um dispositivo holográfico que fica nas costas dele, é um símbolo, ó, aqui nesse caso aqui eu já encontrei o esquadrão bem ali do lado de onde eu estava, onde eu iniciei ali, tá? O bicho está escondido ali atrás, então vocês tem que acabar com esses amiguinhos dele aqui até conseguir ter a oportunidade de matá-lo, Porque enquanto vocês não terminarem de matar esses bichinhos aqui, ele fica imune, ok? Então vocês tem que eliminar todos eles, ó lá, tá vendo? Aquele servidor estava deixando ele mais imune do que ele já é, ó lá, ok, prontinho. Agora ele já recebe dano, tá vendo? Ok, já deixou cair o dispositivo ali, ó, tá? É esse trequinho aqui, ó, implemento. Bom, antes de seguir em frente, vamos matar esse capitão aqui. É sempre legal matar esse bicho aqui, porque ele dá alguns itens interessantes aí no baúzinho dele. Show de bola! Bom, agora que você pegou o implemento, você ganhou um buff, tem ali do ladinho, você vai ver que tá lá, scanner, setores de vis-renascidas, x3. Bom, eu escrevi um post recentemente explicando isso direitinho, eu vou deixar o link na descrição, pra que vocês possam entender com mais facilidade o que isso significa, tá? Mas, basicamente, nós temos que encontrar alguns drones, tá? São três vezes que nós vamos ter que atirar em quatro drones, tá? Então, serão 12 drones no total. Então, a gente vai agora para a abordagem de RIS renascida. Vamos pegar aqui esse elevador, pra chegar até lá. Beleza? Então, acompanha aí o vídeo, agora é só encontrar os drones, atirar neles na sequência, tá? Vai aparecer amarelinho, você atirou no amarelo, no próximo amarelo, no outro amarelinho, no outro amarelinho, são quatro, tá? Coletar os lutes no local indicado, tá? E ser feliz, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado. E se ajudou, não esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, ok? E compartilhar aí com seus amigos do clã também, pra que eles possam pegar o seu loot da semana. Super pra vocês! E acompanhem aí o final dessa aventurazinha da semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.